Não, mas ainda tem os pacotes, que quanto mais tu comprando os pacotes, mais barato fica a unidade, né? É, eu achei a mais bonita, a pretinha lá que se mandou mesmo, e uma laranjinha, a laranjinha achei da hora também. Pois é. Se der pra fazer o esquema lá, tu pega as duas, ó, o cara já... Pega o baixo, pega o baixo. Não, 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 não tem problema, deixa. Se eu pegar o baixo, eles não vão fazer a compulsão. A composição que eu faço na mapa de escolta, se chama navio pirata, que é o baixo montado na carga, né? Mas é baixo, um pocket de mansa, obviamente, né? Contra o healer. E de preferência eu gosto da técnica com o double shield, né? Que é a oriça e o reinhardt. Porque se quebra um escudo, tem um outro. Sempre assim, o baixo tá sempre protegido. E ele causando todo o dano, aí recebe a cura da carga. É, recebe a cura do curandeiro e da carga. Fora que ele tem a cura própria também. Então, fica bem difícil desmontar. A carga cura também? A carga curava, não? A carga cura. Cura devagarinho. Mas cura. O louco não sabia isso, não. Cura igual o que o Luz curava antigamente. A gente tá com um personagem com boa movimentação, tirando o Reaper. Todo mundo consegue se movimentar bem. Então, a gente tá praticamente com o Composição Diver. Eita, vai começar bem, hein? Nossa, como é que eu perdi um mecha? É o Ranzo que tá atirando. Só pode. Ranzo e Zenyatta. Zenyatta aqui, ó. Nossa, Zenyatta. Zenyatta é mestre. Onde é esse cara? Valeu. Ah, o Ranzo tá foquetado. Os DPS não tão dando conta. Zenyatta na merda. Ah. A carga parou. Todos os sistemas checados. O Ranzo vai chegar. Oh, meu Deus, cara. Zenyatta na merda. Estou cuidando de você. Ah, forcei a ult dele. Boa, Tracer. O Ranzo já deve ter a ultimate dele, hein? Cuidado. Ai, ai. Isso. Eu acho que eu tô de Suprema já. Você vai tomar? Lançando o feitinho. Minha habilidade Suprema está carregando. O Winston tá atrasando ele. Fica na carga. Não vou partir. Todos os sistemas. Pode proberto. Vamos, por favor. Meu Deus, cara. Se eu soubesse que ele ia lutar, não tinha saído. Todos os sistemas. Meu Deus, quanto dano, cara. Quanto dano. Parceiro, bota Junk. Tira-se Repair. Oi. É, eu falei que não era pra gente continuar. Vamos direto pro ponto. Meu Deus, cara. O R.I.P. é atrás. O R.I.P. é aqui na casinha. Boa. Cara, tem que tirar esse Winston, mano. Tira esse Winston, cara. Meu Deus. Meu Deus. Vê que tem R.I.P. ali. O R.I.P. é absurdo. Formação. Minha habilidade suprema está carregando. Sistemas ofensivos carregados. Obrigado. Estou cuidando de você. O R.I.P. é ruim. Pô, Deus do céu. Pode, pode, mas... Ele foi na mesa. A Frost está lutada ainda. A Frost está lá em cima. Presta merda. Presta merda. Acabando. Agora eu vou mostrar como você faz. Só estou eu na carga. Eu vou ter que desligar você. É hora de começar. Comei. Estou cuidando de você. Comei a suprema do Hanza. Foi bom demais. Vamos lá. Ah, mano. Ali o time estava ruim. A gente teve sorte, hein? Teve sorte. No final deu sorte mesmo. Na primeira carga ali. A gente teve sorte. Porque pegou o primeiro ponto. Os caras estavam renascendo no antigo respawn. A gente conseguiu dar uns pick-off nos caras. Só por causa disso. É, mas quase que a gente não pegou o primeiro ponto ali, hein? É. Não, o problema todo foi esse Reaper aí, cara. O Reaper não estava jogando nada. E o nosso Winston estava apanhando porque estava combinando Zenyatta com o Reaper. Hum, morre fácil. E o Rando dos caras joga muito, hein? Não, já não estava jogando bem. Os caras estavam matando tudo da hora, mano. Os caras já estavam jogando bem. Ah, o cara pegou minha diva. Que é de sacanagem mesmo. Agora eu vou ter que jogar de tanque. O cara que mais jogou vai ter que pegar um tanque na defensiva. Meu Deus do céu. Juntos nós somos fortes. Já saímos também. Hum, não. Já usou pra combinar com a Tracy e a diva. Ah, já sou... Jogo bem, já é também. A doutora vai vê-lo agora. Os adversários atacarão em 30 segundos. Eu quero um novo recorde! Coral! Caxijo, vem cá. Qual é o presente que vai sair? Arrisca. Qual o presente vai sair do Emult? Eu não sei mas não. Eu não sei do presente que sai. Eita caramba, eu fiz esse aqui não, vai demorar pra sair, isso. Vai lá, vai lá. Pelo menos não tem baixo. Nossa, mano, tô apanhando aqui, velho. Nossa, muito dano. Caralho. Os caras tão bem agressivos. Tão com dive. Aí, ó. Tão com dive. Ah, cara, quero saber que lasca aí, que eu vou pegar meu baixo. Não vou confiar no cara, não. Não, não vou confiar nesse cara. Se no ataque é mais fácil o cara jogar mal no primeiro ponto, imagina a defesa nesse ponto. Tirando as 3, isso aqui joga bem. Tô aqui em cima. Agora foi, agora foi. Ninguém está aqui. Sai daqui, caramba. Inseto, como o Hanzo fala. Fire King, Inseto. Valeu. Eita, chovendo aqui. Eu vou ficar nessa posição que é a melhor estratégia. A Tracer joga aí, viu? A nossa Tracer aí. Joga, joga sim. É uma jogada partida até dela. Não vai adiantar de nada, que eu quebro esse cubo dela. Não estou vendo, não. Não, não. Ninguém está aqui em cima. Sai daqui, caramba. Os caras vão acumular as Supremas até o último momento. Vai ver. Quando eu bater um minuto, tu foge, hein? Os caras não tem Zarya, mano. Não, mas mesmo assim, cara. Tem dive aí. Tracer tá vindo atrás de mim, vai me dar esse Tucky. Eu tô do seu lado aqui, eu acho. Não fica perto de mim, que ela tá subindo. Uto no Uta, acho que eu vou Uta, né? Aí, ó. Agora Uta. E o Geng vai Uta também. Tomava aqui, não tomava. Eu tô com reviva ainda. Não, Uriça, tava atirando. Tracer tá vindo atrás. Peguei. É, meu filho. Não é fácil matar esse Baixão, não, hein? Tão muito na frente. Tão muito na frente. Eu que eu digo, né? Perdi um X1 pra só forro. O cara tá muito na frente. Deixa eu ver se eles trocaram alguma coisa. Se essa era não me dá sleep, eu tô alascado. Tô morrendo, tô morrendo. O cara pegou Zarya, mano. Onde deu agora? Ai, caí. A minha sorte é que eu tenho. Eu caí. Caiu? Tô subindo, tô subindo. Tá de boa essa aqui. A minha sorte é que eu tenho você aí pra dar escape, mano. Tem tempo de rapidão. Exatamente. Ah, zero vai voltar, mano. Com certeza. Zero vai voltar. Ai, 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 ai. Caralho. Nossa, eu não acredito, mano. Ah, levou três. Meu Deus. Só um milagre agora. Ah, não. Uma útil. Não consegui. Ai, não. Meu Deus. Estou fuitando de você. Parece aqui, parece aqui. A gente tá aqui. Ganhamos, 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 ganhamos. A gente tá aqui. Ganhado, ganhamos. Ah, sai daqui. É, eu tô brincar com ele. Fica aqui, visto. Deixa a carga lá, vai, vai. Obrigado. Ai, ele ficou brincando comigo e a carga lá. Tá bom, chega. Não abusar da sorte, não. Acho que já foi a nossa sorte. Foi a Tracer aí, ó. Jogou muito bem. Vai ganhar até meu voto, se aparecer. Não, não. Ó. Botei em. Não, não. Nossa. Eu vou voltar agora. Quero ver se eu vou voltar agora. Não, o carinha entrou aqui, mas eu tô saindo. Ah, você botou na Tracer, né? Não, eu voltei em não. Não, não. Não, eu vou voltar agora em você. Aí, ó. Ah, isso que eu ia. Pensei que você ia ganhar a voto, mas tudo bem. Remarou, já tá bem. Falou aí, cachisco. Por hoje é só, então? É, por hoje só. Enquanto eu tô te carregando, também. Um abraço. Eu vou sair. Vou nessa também. Falou. 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 Falou.